Ah! Corta cá! Pelo poder dos céus, esparem! Chegou cedo. Interessante. A morte talvez seja o maior bem para a humanidade, afinal. Ah! Ao menos tentou. Certamente o que vale a intenção. Graças aos deuses que está viva, Cassandra. Se eles não forem os últimos, digo que temos que ir e ir bem depressa. Espera, temos que falar sobre Cléon. Sócrates vai cuidar desse malaca. Sabemos o que ele faz. Seja breve. As coisas dela, Barnabás. Venha, Barnabás! Cassandra, encontre-nos na residência de Pericles. Lá conversaremos sobre tudo. Os degraus para o Parthenon são longos e erguidos sobre cadáveres. O que é isso? 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 Venha, os outros nos esperam. Demorou e ficamos preocupados? Ainda mais com todos os guardas de Atenas atrás de você. Cleon tem que fazer mais do que isso para me deter. O que é tudo isso? Começamos a montar um plano para derrubar Cleo. Mal dá para chamar isso de plano. É muita conversa, mas pouca ação. Aqui é tão diferente sem Pericles. A inspiração dele segue viva. Por isso estamos aqui. Onde outrora vinhamos para esquecer dos problemas, agora viemos enfrentá-los. E voltando ao que realmente importa. Restaurar Atenas a sua glória passada. Então vocês vão derrubar Cleon. Expliquem o plano. Não vai ser simples. A morte dele perturbaria a paz e seria pior para Atenas. Exato. Temos que mirar a reputação dele. Aristófanes diz ter criado uma peça que vai dar conta do recado. Uma peça? É bem, bem mais do que isso. Oh, vê se não enrola a túnica. Não vejo por que não podemos só amar uns aos outros. Tudo é mais divertido com amor. O que tem de especial na peça? A sua famosa imitação do macaco laranja vai estar presente? Ha! Curiosamente, essa foi a inspiração. Não é um risco retratar ele de forma negativa diante dos admiradores? Eles vão mudar de ideia com a peça. Boa arte é arriscada, mas meu plano dará certo. Não podemos ficar parados. Um barco de Cleon vai a Mitilene para matar as pessoas lá. O povo confia em Cleon. Eles votam em qualquer medida que ele propõe. Mas isso não quer dizer que não faremos nada. Derrubar Cleon não será fácil. Mas com a sua ajuda, será possível. Será um desastre. Um desastre gravíssimo. Acalme-se. Do que está falando? Minha obra-prima. Ela mudará tudo. Vai entreter, fascinar, titilar e abrir os olhos do povo para as tramas de Cleon. Mas preciso de você. Não sou atriz nem poeta, Aristófanes. Pelos deuses, não. É Tespis. Meu protagonista desapareceu. Uma peça sem astro não é uma peça. Como sabe que ele desapareceu? Ele não fala em ensaios. Só se estiver bêbado. Com uma mulher ou com um homem. Pode ser tudo, então? Não. Ele sabe o quanto isso é importante. Ele não me decepcionaria. Algo deve estar errado. Você poderia arranjar outro ator? Ah, não. Tespis sempre atrai uma grande multidão em suas apresentações. Quanto mais pessoas testemunharem minha acusação impetuosa de Cleon, melhor. E onde encontraria ele? Tespis não costuma ir muito longe de casa. Seria bom começar por lá. Isso não deve demorar. Prepare o espetáculo. Eu volto assim que encontrar ele. Eu devia ter ficado. Alguém precisa deter Cleon. Tolos olham para trás em horas como esta. E você não é tola. Por ora, nossa meta é salvar Mitilene. Então essas coisas são isso? Algum tipo de plano? Desde que ouvi Cleon falar de Mitilene, eu sabia que tinha algo estranho. E venho tomando providências para descobrir o que é. Seu plano parece promissor. Um aluno meu está se passando por guarda na Acrópole. Pelo visto, Cleon está escondendo algo lá. E tem tido encontros secretos com outros. Uma ação ousada. Tempos de desespero. Se acha que tem algo lá na Acrópole que vai nos ajudar, eu o encontrarei. Espero que você possa encontrar provas dos desvios dele. Mas e se o povo não se voltar contra Cleon? Eles vão. Eu discursarei diante deles em breve. Com sua ajuda, mostraremos a eles o homem por trás da farsa. Onde você quer que eu vá? Para a seção oeste do santuário da Acrópole. Tem alguma outra ideia sobre onde procurar? O que eu sei é que Cleon sempre adorou a estátua de Atena. Parece um bom lugar para começar. Encontrarei algo na Acrópole que Cleon não será capaz de negar. Ótimo. Em breve irei discursar em frente ao povo no Pênix. Se encontrar algo que possa nos ajudar, encontre-me lá. Não demorarei.